Boa noite, Guilherme. Boa noite, Zé. Um prazer pra gente aqui no site Carnavalesco estar recebendo vocês aqui no Botequim do Carnavalesco. Muito obrigado, Pedro Ernesto, que está liberando também o Bola Preta. Muito obrigado, Guilherme, um grande cara, apoiador também do site Carnavalesco. Obrigado a todas as escolas de samba presentes aqui, a Júnior Inicial, Série A. Obrigado a diretoria da Liesa, a pessoa do Amissete, a diretoria da Liesa. É um prazer muito grande receber esse mundo aqui. Toda essa feira agora, o Botequim do Carnavalesco, aqui na sede do Cordão da Bola Preta. E nós da Rádio Gol, o Botequim do Agradecer, o nome da direção da Rádio, o nome da Crição da Rádio, o nome da Crição da Rádio, o nome da Crição da Rádio e o nome da Crição da Parceria, tem sido agradecido muito tempo e obrigado pela atenção, é uma presença, irmão. Pô, é uma honra aí, é uma honra pra gente do site Carnavalesco ter uma figura aqui como Luiz Penido, o maior narrador do futebol do Brasil estar aqui com a gente. É a cara do livro. Uma honra, tá? Edson Mauro, bom de bom, comunicando, né, Geraldo Leite, todo mundo, é um prazer muito bem. O pessoal do Pop Bola, parceiro aí, todo mundo se gosta muito. As caras não valem nada, não dá pra lá pra as caras. As caras não valem nada. Aquele outro ali, aquele que tá de mãozinha, vale nada, não dá pra lá. E Zeca, parabéns pra Rádio Globo, muito legal, tá em outubro um veículo tão importante como a Rádio Globo, já falando de Carnaval diariamente. Isso é muito importante pra gente do Carnaval, a gente do Carnaval precisa de veículos como a Rádio Globo, dia a dia com as escolas de samba, sempre presentes, contando das notícias que aparecem, dos sambas que já saíram. Muito legal no sábado, de madrugada, de sábado pra domingo, Rádio Globo dando ao vivo o resultado da Mangueira e da Vila Isabel, a gente com o Guilherme lá. E esse encontro do site Carnavalesco com a Rádio Globo. Pra gente é muito importante e a gente espera que renda muitos provos ainda. Tomei a dúvida disso, papai de sábado tá lá em cima só abençoando. Vamos que vamos, Alberto. Alberto João mandando muito bem. Grilo! Seca, tem mais escola aqui pra participar com a gente. Fala pra mim! É o povo lá de São Cristóvão. Eles vão fazer a farra do boi aqui. É! Daniel Silva o Interprete já tá na área.